Eu espero que ele seja dinâmico, completo, paciente com os alunos e que saiba interpretar o que ele está querendo passar para a gente também, porque tem muitos alunos que não entendem muita coisa que eles tentam passar. Bem, na verdade eu penso o seguinte, que o professor que dá aula, ele tem que ter umas sacadas bem modernas, tem que trazer uma linguagem bem fácil, que não canse o estudante, porque já tem a questão de estar na frente do computador, que por estar na frente já é cansativo, e assim, ele tem que tentar trazer também a forma como ele vai ministrar a aula, que não seja uma coisa muito padrão, que ele possa passar para o aluno que ele não está lendo o roteiro e que ele de fato está dominando determinado assunto. A gente espera que o professor ajude bastante, procure meios que a gente possa entender, que ele traga diferença para o curso, porque às vezes a aula já é um dia, aí as aulas se tornam meio chatas, ninguém quer estar assistindo todo o tempo aquela aula lá na tela, então a gente precisa de um professor bem criativo, que busque métodos que prendam o aluno na aula, assim, não deixe o aluno se distrair. É isso que eu espero do meu professor.